E aí meu povo, bem vindo de volta a Assassin's Creed Valhalla, aqui a missão caminho sangrento até a paz, enquanto ele fala com Ivar Westberry, fica a oeste das ruínas do portão da colina, Ivar está esperando perto da entrada a nordeste de Westberry, beleza, Westberry está aqui, a nordeste, vou tentar ficar aqui. E aí, vinda a vagabunda de viking... Não vai atrapalhar a minha missão não. Eu esqueci que a Senor pega os itens quando eu mato alguém com a flecha ou algo com a flecha. Eu preciso clave-me aqui. Eu preciso clave-me aqui. Eu preciso clave-me aqui. Eu preciso clave-me aqui. Eu preciso clave do time do time do time do time. Você se está mostrindo tão nervoso? Eu posso clave-me aqui. Eu preciso clave-me aqui. Eu preciso clave-me aqui. Você já faz mais de mais uma de mais um pouco do time seria? Eivor, Jalbert Hey Eivor I was telling the Aetherlink here that Thor is with us this day Our victory is assured So, what is your plan? That bastard Aneer commands this hamlet So let us show these folks what happens when a village bows to the Britons Smash it to kindling, burn it to ashes And cut Aneer's tender throat Right my boy? I hope to fight well, not cruelly The cutting of throats I leave to you Flames and smoke will warm Rodri's desire for peace Aneer is a lesser concern Peace is for suckling babes But as you like Oh, my blood runs hot Let us rush in now and leave a trail of bloody kindling That's gonna be real, viu? I need more time Bah! I prefer sound and fury But do as you must I want to go in quietly No point bringing every aunt Britain down in our heads Am I to stand here drooling like a village idiot waiting for your success? Chael Bat, listen to this old man's stories and wipe his drool for him I am not a patient man, Eivor Put these dogs down quietly or I may just join you the way I did in Letichester Man We will stay behind and draw runes in the dirt But do not take long My blood is up Hmm, tente, caso alguém me encontre e a batalha comece, ele vai vir ajudar Sabe que eu deveria ter mesmo vindo logo de vez, não sei porque foi isso que eu ia efetivo Sim ok, ele tem que fazer arcava nas queimadas Antes disso Now then, where were we? We will stay behind Find and drop runes in the dirt But do not take long My blood is up Hmm Um 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 Eu Um 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 儿 Não! 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 Quem tem que derrubar esses Britos? É isso! O que é isso? Eibor, você não conseguiu? Você não conseguiu? Você não conseguiu! Eu vou ter morto! Eibor! Eibor! Eibor, você é um rabid hound. Help! Help! Por quê? Eibor! 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 Eibor deium! Eibor! A chave foi assim. Fio? Eu estou no fio! Falta-se! Vámonos! 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 Avor! Here comes Anir. He's roiling in like a winter season. You think those Danes will never stop capital for this? You think killing Roger's brother should've been enough of him? That Nap LAUGHTER! Ah! Smoke! Someone set that fire! Take it! They're in the camp! I will broil you alive and feed your balls to chickens on here! Ivar! You lost on the beaches, Mona, and you will lose here! I will be the best! This is the best thing! Your army is weak! You've got you like a monster! I call you tough! I'm sorry, boys! I'm sorry, boys! You can't win this! Too easy! Come on! Ah! That's the last of them! Over here! Eivor! Did you see Chelbert fight? He is all balls now! I give thanks for victory, and ask penance for taking lives! Ah, Chelbert! Your god bores me to death! Have a laugh! We won! And I took no pleasure in it, Eivor! Eivor and I were made for this, my boy! The Song of Swords! The Blood Mist! The Bone Crunch and Bearing of Teeth! Is this enough blood paid, Eivor? We've spilled enough to slake the Thirst Affinity! Why stop there? Chelbert, I would know your mind on all this. Are you satisfied with our victory? I... I believe I am. I'll need word from Rodri as soon as possible. What does he intend? He will see the flames. He will know Westbury has been destroyed. The bleeding puspit claims only a dragon can defeat him. We will soon put that to the test. It is peace we want, Eivor. Not revenge. If you cannot accept that, return to Repton now. You do not know Rodri as I do, Eivor. You do not know what a slippery, lying shit he can be. Enough talk of killing! I need a moment of calm. You need mead. No, Eivor. True calm. A walk in the woods to clear the air. Or... Fishing. Would you go fishing with me? Fishing, huh? Looking for a warm puddle to dangle your worm in? I saw a small pond nearby. Will you come? We can all take a moment to allow our blood to cool. It's just up here. I have no fondness for fishing. Where is the sport in it? There's no chance the fish will kill me. Well, macho. Se tu vai, macho a porra do lugar. Então corre direito e... Vai na frente. Aí sim. Here will be good. Let's fish for eel. Dale will have relishes nettle soup cooked with eels fresh from the water. I will not fish. You go ahead. Hmm. Lots of hungry fish, yeah. Oh! Oh! Hooked! Bring it to shore! Come now. We're using the skilled cowards. I'm on my line. Oh! Well done, Abel. An eel. Just a regular fish. Oh! Well done, Abel. An eel. Just a regular fish. No chão. Do nada. Eba. Pescar. Bem pra levar uma flecha na garganta. Oh! Hooked! Bring it to shore! Come now. I'm scared of cowards. I'm on my line. Oh! Another eel. Almost enough for a hearty soup. Just a regular fish. Um, um que foi? Pegaio do volto, acho. Oh! Hooked! Bring it to shore! Come now. You no-no-no-sobio! Uh! You're on my line. É suficiente para agora. O Bishop de Elav estará feliz. Vamos falar com a Ivar sobre o nosso peixe. É apenas um peixe regular. Quem acabou de ficar pensando na vida foi ir olhando assim para o lago. Agora marcha. Isso levou mais tempo do que... O que foi? ...queira este chão. Nós pesamos um ee para uma festa. O Bishop deve ser feliz. O simples chão vem agora. Ah, uma maneira estranha para celebrar a vitória. Mas, então, o nosso Cristo foi um fissor de souls, não ele? Um, o que é? O que é? O que é um loucão? Eu estou grato, Chaelbert, mas meu coração é pesado. Tão muitos casos mortos. Tão anos de rebuilding. Você deveria ter visto Chaelbert lutar. Ele será um aldeiro com saco e guts. Fearsome e rar. Eu deveria ser fair e just, mas eu tenho a compliment. Eu tenho a palavra para os Britões. Eu prego que King Rodri vai ser mais aberto a paz, após o seu irmão de morte. Isso funcionou em nosso favor. Olha onde está. A Britão está batendo por mercê como um pão de pão. O que é isso? 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 Não podemos mais orar e agradecer para este momento de restes. Os britãos tirem! O momento finalizou. Ele está aqui, à grande roca! Onde está Cheilbat? Ele mereceva ser presente para esses talks de nosso próximo Headão? Ele foi para o pescoço. Ele disse que era um algodão. Isso foi um pouco mais tempo, não? Não podemos esperar. Nós devemos arrumar a paz agora. Lady Angharad, Olá. Nós viremos para falar sobre a paz. Nós gostamos de ouvir isso. Mas onde está o seu grande reino? Ele está na casa do meu destino. Eu esperava que sua presença irá enxergar o Cot-Tro-Tivar. Nós nos confiamos o Cot-Tro-Tiro-Tiro-Tiro-Tiro-Tiro-Tiro-Tiro-Tiro-Tiro-Tiro-Tiro-Tiro-Tiro-Tiro-Tiro-Tiro-Tiro-Tiro-Tiro-Tiro-Tiro-Tiro-Tiro-Tiro-Tiro-Tiro-Tiro-Tiro-Tiro-Tiro-Tiro. Nós estamos nos preocupados com os companheiros de guerra-tiro-Tiro-Tiro-Tiro-Tiro-Tiro-Tiro-Tiro-Tiro-Tiro. Parece que nós somos de mesma forma. Um descanso de sucesso nunca fez nada. Eu considero isso um descanso. Talvez, então, podemos acabar com a finalidade de esta guerra. Os povos já tiveram o suficiente. E o seu propósito? Nós vamos nos darmos todos os soldados para o time-honor de nosso país. Nós pedimos apenas que nos dê um dia para coletar nossas furnizas e deixar o Causto-Tiro-Tiro-Tiro-Tiro-Tiro. Em volta de volta, você pediu para acabar todas as hostilidades neste momento. Estas termos são muito legais. Temos uma truta. É verdade. Por favor, este é bem e rapidamente feito. Deus vá com você e seu reino, Lady Angharad. Eu salvo vocês todos. Vocês agiu uma boa guerra. Com um olho, anos de sangue e sangue são colocados para um fim. Você está passando uma carreira difícil, Bishop. O Chaelbout deve aprender as boas notícias. Você vai o contá-lo quando vê-lo? Eu vou encontrar agora. O Brot. O Brot britânico. Cadê ele? Está lá para frente. Um gato estranho de ir caçar javali. Ah, where am I? I am looking for Chaelbat. Have you seen him? Last I saw, he was sharpening arrowheads. Have you seen Chaelbat? I don't keep track of the comings and goings of the Adeling. Ask another. Ivar, it is done. Peace, eh? And now everyone is shitting themselves with happiness. If not happiness, then relief. Have you seen Chaelbat? I want to pass on the good news. He asked me to go hunting earlier, but I am in no such mood. He kneeled. Hey, Eivor. Have you seen Chaelbat? My brother saw him last. Strong is a mackerel, isn't he? Celebrating the peace. Got started early. Wake up! Huh? Where is Chaelbat? Chael-bert? Did none of you see Chaelbat? Only him, Drenger. You will have to wait until he sleeps it off. Does he often get this soaked? By all the gods, he does. Twice a week. Once for three days, another for four. Then twice on some days. And when you need him to sober up, what do you do? Keep this to yourself, but once or twice when I needed a quick word, I dumped him in a lake. It's worth a try. Must be some way I can wake this drunk. By Odin and Thor, it's freezing. A nice nab? That's a low thing to do to a man. I am looking for Chaelbat. The soft Saxon boy? The next elderman, yes. He said he was going hunting to bring back a feast for Eivor and the rest. I know he went hunting, but where? Round the mouth of a cave nearby. Follow the stream up the mountain. South of here. That's enough to go on. Thank you. Soldier Westberry. I don't mind. The first time I'll be out of here. The first time I go hunting, and this is a glad answer. I couldn't see him. I'm here. I was here. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Just breathe, Jilbert. We'll soon be there. Some help here! Ivor! Deolav! By the hand of Thor! Eivor. What happened? No. No! You foolish boy! What did you do? I found him deep in a cave beset by wolves. Ivor. Easy, boy. Easy. E... Ivor. Get me an axe right fucking now! Eivor. He's gone. An axe! His guard will take him as he is. Axe or not. Go, dear God, boy. And I will sing for you in Valhalla. This was no wolf! Tell me what happened! We were fools. An aetherling was entrusted to us in time of war. We did not protect him. I taught him to protect himself! Not well enough. This was stuck in his chest. A Briton's dagger. A Briton's dagger. Rodri! I told you he was a trickster. I told you he was a trickster. Peace was never his goal. He takes blood for blood! Bishop de Olav! Over here! The walls of his fortress will not protect him. I will sheath this dagger into his lungs! You must move fast, then. A tank before Rodri can revel in his trick. No mercy this time, Wolfkissed. You spared that wet-turd Leofrith. We will not spare Rodri. I swear. Lord above, what's happened? Chalbert! Murdered? Pior todo mundo. And the Lord who frees you from sin save you and raise you up? Send the boy's body to his father. He will win the Christian burial. Lady Young Harrods said Rodri is holed up in Kaustow Castle. Oh, that may have been a lie or a tiny slip. Either way, we should find out. There is a spot near the fortress to set up camp. We will scout it together. Wait here till I return. Fine. And remember, leave Rodri to me. Is that the... Beleza, meu povo. Essa missão foi grande pra descranha. A gente se vê em breve com mais Assassin's Creed Valhalla. Oh, I get it. I got it. No tem um trabalho.